Olá, está começando agora mais uma edição do Agro Record. Seja bem-vindo. É hora de você ficar sabendo tudo o que acontece no campo. E na cidade de Pontalina, um produtor rural está produzindo uma variedade de tomate, cereja e estufa. O fruto é mais adocicado e com alta concentração de licopeno, um antioxidante capaz de proteger as células do nosso organismo. A Zamir foi desenvolvida pela Embrapa. É um tomate cereja mais resistente a doenças e pragas e está sendo cultivada em Pontalina. Essa variedade é sem dúvida representante de uma nova geração de híbridos nutricionalmente enriquecidos. É mais alongado, mais adocicado e tem níveis mais altos de licopeno. Então é mais vermelhinho e tem consumo garantido. Tudo que é produzido já é vendido. Esse tomate aqui, o pessoal exige muito, entendeu? A gente sempre tem procura por ele e tudo que é produzido já tem venda garantida. Na estufa, onde ficam os tomateiros, os cuidados são bem rígidos. Para entrar, primeiro é preciso fazer a higienização das mãos e dos pés. Além de todo esse cuidado para entrar aqui na estufa, aqui também a gente fica assim. Quem for mexer com as plantas na hora do cultivo, na hora da colheita, tem que estar de luvas. A gente observa que aqui tem um ganchinho. Esse gancho ajuda na produção da planta, para ela produzir mais. Se o pé for lá para cima e voltar, ele para de produzir. Esse pezinho aqui vai ficar produzindo durante sete meses e pode produzir até um quilo do fruto por semana. Começa a colheita por baixo. E eu vou te mostrar agora essa variedade que está sendo cultivada aqui, que ela foi desenvolvida pela Embrapa, que ela é mais resistente e também bastante saborosa. Esse tomate pode ser consumido in natura mesmo, pode ser feito molho, pode fazer petisco. Ele é... a criançada adora, por ser um fruto pequeno e muito doce. É um sucesso esse tomate nosso. O produtor está satisfeito com o mercado, já que o produto tem boa saída e ótimo preço. Todo o tomate que é colhido, ele já é comercializado, já tem compra garantida já. Muito bom, né? O governador eleito, Ronaldo Caiado, anunciou o nome do novo secretário de Agricultura. Quem vai assumir a pasta é o Antônio Carlos de Souza Lima Neto, atual superintendente do Senar Goiás. Antônio Carlos é formado em engenharia agronômica, tem especialização em formação de lideranças e curso de pós-graduação em gestão de negócios. Beijos de Amos, toda sorte. A Prefeitura de Itumbiara apresentou um projeto de lei para regularizar as construções às margens do rio Paranaíba. São áreas na zona rural. Tem investidores esperando a aprovação do projeto para fazer as adequações nas obras já prontas e também para fazer novos empreendimentos. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de Itumbiara, há aproximadamente 4 mil unidades residenciais na zona rural, nas margens do rio Paranaíba. O cinegrafista Antônio Celso percorreu um trecho do Paranaíba acompanhado dos bombeiros. É possível ver diversos tipos de construções, algumas com espaços para chegada e saída de embarcações. Mas, de acordo com o levantamento da Prefeitura, nem as construções mais simples, nem os condomínios de luxo estão regularizados legalmente. A falta de uma lei municipal para regulamentar as licenças ambientais dificulta quem quer fazer investimentos, como criar novos condomínios loteando as chácaras. O José Palhares tem, há três anos, o projeto de fazer um empreendimento nas margens do rio, entre Itumbiara e Cachoeira Dourada, mas esbarra na falta de uma legislação ambiental específica. Eu tenho todos os projetos prontos, de estudo de solo, projeto arquitetônico da planta baixa, desse condomínio, entendeu? Para tentar resolver essa situação, uma equipe da Prefeitura de Itumbiara elaborou, junto com empreendedores e órgãos ambientais, um projeto de lei. O projeto apresentado à comunidade vai para análise e votação na Câmara de Vereadores. A proposta determina as adequações às construções já existentes e para os futuros empreendimentos. O José Marcos é sócio de um clube na margem do Paranaíba e diz que espera, há quase cinco anos, a aprovação da lei para fazer as alterações da empresa. Nós temos uma bacia de água muito importante, os rios são muito bons de pesca e nós temos água quente aqui no nosso subsolo, então é um conjunto que atrai o interesse de investidor. O prefeito de Itumbiara diz que a nova lei vai sim estimular novos empreendimentos e ainda o turismo na cidade. Claro que sempre, preservando o que está previsto na lei, preservando as questões ambientais, preservando, digamos, a dignidade e o direito de propriedade dos proprietários, mas nós buscaremos isso. É um segmento, é um caminho, o turismo é um caminho que terá condição de dar e de colocar Itumbiara num patamar cada vez mais elevado. Crianças aprendem a produzir verduras e legumes que vão ser consumidos na escola onde elas estudam. Cenoura, abóbora, pimenta, alface e rúcula estão entre as hortaliças plantadas por eles. E é tudo orgânico e com baixo custo de produção. Pediram para Jade cuidar bem do pé de alface. E foi exatamente isso que ela fez. Se bem que ela gostou mais de plantar outra muda. O que você mais gostou de plantar aí? A bábora. O que mais que você plantou aí hoje? Cenoura. Já o Robert usou a experiência que tinha em casa. Lá em casa eu tenho uma horta tipo ecológica, nem aqui, mas eu tenho a noção. Robert é estudante desse colégio estadual que fica no bairro Floresta, região noroeste de Goiânia. A escola foi escolhida pela organização não governamental É Com Amor para receber uma horta comunitária. Jordana é a presidente da ONG. Ela explica que as mudas são escolhidas de acordo com o perfil do local. Os alimentos ficam para a escola, tanto que a escola é consultada antes sobre a preferência do que eles querem que seja plantado. E depende muito se é um uso mais medicinal ou um uso mais para alimentação. Todo mundo coloca a mão na massa, na terra na verdade. Alunos, professores e os voluntários da ONG. É um trabalho de educação múltipla, principalmente voltado para uma alimentação mais saudável. Nessa horta foram plantadas mudas de alface, rúcula, cenoura, morango e vários tipos de pimenta. Tudo que a terra produzir vai ser consumido na própria escola. No modelo de horta desenvolvido pela ONG, os alimentos produzidos são orgânicos, não levam nada de agrotóxico e usam pouca água. É também um trabalho de conscientização de como, junto com o meio ambiente e todos os fatores, sejam eles a favor ou um pouco contrários, a gente consegue manter um ambiente equilibrado, que não necessite de veneno. O projeto já fez 24 hortas em praças, escolas e prédios públicos de Goiânia. Tem um ditado que fala que plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Isso é a mais pura verdade. Essa horta foi plantada pelo projeto e olha só, está tudo verdinho, pronto para ser colhido. E o detalhe, ela foi feita dentro de um centro de internação de menores infratores. Tem tomate, alface, mostarda e várias plantas medicinais. Tudo aqui veio de uma terra que antes não produzia nada e que agora é pura fertilidade. É uma horta só pela horta, é só um espaço físico, né? Então a inserção dos jovens, a inserção das crianças, dos professores e de todas as pessoas participantes do projeto e de quem vai desfrutar essa horta é uma das partes mais importantes também, o engajamento da comunidade e da população. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Em 2018, o Senar Goiás qualificou e levou assistência técnica a quase 300 mil pessoas. Para 2019, a intenção é aumentar o número de produtores rurais assistidos e usar tecnologia única no país nos treinamentos. Marcelo Lessa, que é gestor do departamento técnico do Senar Goiás, é quem vai contar as novidades para a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Juliana. Exatamente. Estamos iniciando um grande trabalho desde o ano passado, que é a assistência técnica no estado de Goiás. E o número é muito expressivo. Estamos só nesse ano, chegamos a 1.500 produtores em assistência técnica. E estamos chegando aí agora no total de 3.500 produtores desde o ano passado. E com isso, a gente acredita que vai crescer a renda do produtor, melhorar a gestão do negócio dele e, consequentemente, gerar um mercado de trabalho, empregos para as pessoas que estão precisando. E com isso, o Senar também entra na qualificação da mão de obra desse pessoal para inserir eles no mercado de trabalho. Agora a gente vai contar as novidades para 2019. O Senar Goiás já tem um aplicativo que é muito legal, usado no curso técnico de agronegócio. E o Marcelo vai explicar para a gente como é que ele funciona e para que serve, né? Nessa folha aqui, o que é que tem, Marcelo? Hoje nós temos o polo da Rede Atec que trabalha com teoria e prática. Na aula teórica, nós também não deixamos de ver um pouco a prática. Então, como se fosse um efeito QR Code, ele identifica a folha e transforma ela em uma planta. Se observarmos, nós podemos até mesmo chegar bem próximo à planta, ao solo, às sementes. E com isso, nós podemos identificar pragas, podemos saber como que está uma deficiência na folha através da coloração dela. Com isso, facilita bastante o entendimento do aluno antes de... É como se estivesse nas mãos do aluno a planta. Exatamente. Quando ele vai pra prática, ele já está mais familiarizado com aquela planta e com isso ele consegue entender melhor aquilo que está sendo aplicado nos nossos ações e treinamentos. Agora a tecnologia está em todos os cantos no Senar, né? Tem mais coisa pra surpreender a gente em 2019, né? Exatamente. Já não basta o drone e a realidade virtual agora vem complementando todo esse cenário. Nós temos alguns cursos, por exemplo, operação e manutenção de equipamentos agrícolas, que às vezes a manutenção fica a desejar porque é difícil você, no curto período de tempo, conseguir desmontar o motor de um trator, de um coletadeiro. Então, com isso, a realidade virtual vem auxiliar o participante, ele vai poder ter acesso a este equipamento e poder desmontar de maneira interativa e conhecer os componentes daquele equipamento agrícola. Facilitando também a compreensão da prática do equipamento agrícola, que quando ele for no campo, ele vai focar justamente na operação do equipamento, que é o que a gente quer, que é a escola da vida na terra, né? Que qualificação que o pessoal vai levar pro campo, né? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pela parceria em 2018. E a gente deseja, né, que 2019 seja tão produtivo quanto foi 2018 e esse ano aí, muito sucesso pra todo mundo do Senar. Obrigada, viu? Obrigado, até a próxima. Esse foi o Senar Goiás do Campo, a cidade. No próximo bloco, você vai conhecer a história de um menino que nasceu na cidade grande, mas quando conheceu o sítio do avô, se apaixonou. Trinta anos depois, ele e a família vivem da plantação de maracujá em Mexerica, Pocã. Estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a EMATER, inaugurou o maior complexo de laboratórios de tecnologia para o setor agrícola de Goiás. A iniciativa vai desenvolver pesquisas para ajudar o homem do campo. O complexo de laboratórios fica no Centro de Inovação Rural da EMATER. E para a gente conhecer esse complexo de laboratórios, quem convidou a gente foi o presidente Pedro Arraes, para mostrar toda essa estrutura que, com certeza, muitos produtores já devem estar ansiosos para ver funcionando, né, Pedro? Com certeza. Pode ser uma grande ferramenta para a gente aumentar ainda mais a renda do produtor rural no campo, a sustentabilidade. O que a gente tem aqui? Aqui é o seguinte, esse laboratório aqui, né, ele tem três partes, essa parte de cultura de tecido, onde a gente aqui enfatiza a produção de mudas limpas, de abacaxi, mandioca, né, banana-maçã, né, nós temos uma banana, inclusive, que tem uma certa resistente ao mal do Panamá, que é uma doença muito poderosa das bananeiras. Então, quer dizer, aí você produz essas mudas, né, em culturas de tecido, esterilizadas, que elas não vão carregar na muda a doença. Então, mesmo que a doença ocorra no campo, que ela vai ocorrer, ela vai demorar mais tempo a aparecer os sintomas e dar problema na produtividade e na qualidade. É das mãos dos pesquisadores que saem novas soluções e também novas espécies. Toda essa estrutura traz expectativa, não só para os produtores, mas também para os profissionais. E tudo isso tem que ser operado com muita responsabilidade. Para isso, aqui, daqui a um tempo, vai estar assim, ó, cheio desses profissionais, assim, que são apaixonados por esse trabalho, que é o caso da Thais, que é pesquisadora, né, Thais? Isso. Como é que está o coração, a expectativa, para ver tudo isso funcionando, operando todos esses equipamentos? Então, agora que a gente está já nessa fase de receber os equipamentos, né, e terminar as instalações, a verificação, é de continuar o trabalho de pesquisa que a EMATER já vinha fazendo. Antes, mais estruturada em relação às parcerias, e agora com mais autonomia, com mais independência. Então, agora a gente tem um fôlego a mais aí, com tudo novo, que é uma coisa também que dá uma motivação, né, a gente começar numa estrutura nova, com equipamento novo. Então, a intenção é que agora a gente renda muito mais em relação à pesquisa. Junto à sede, encontramos um pequizal, fruto que é símbolo de Goiás. Suporte também para o laboratório. Ali tem um lugar que a gente chama, está chamando de água indústria. E aí, ali seria um treinamento, né, para fazer doces, embutidos, né, Então, nós vamos ter esse componente também aqui, nesse complexo de laboratórios. Aí a gente já une o produtor com o filho do produtor, que tem talento, que gosta, né. E para também desenvolver novas possibilidades, né, de... De indústrias. Com piqui, com coisas que a gente não tinha pensado ainda, para fazer experiências disso. Pedro, qual que é a sensação de estar desenvolvendo um projeto como esse? Saber que isso aqui pode mudar a realidade de muitos produtores, mais do que até vocês mesmos estão imaginando. Porque onde está a pesquisa, está a solução para muita coisa, né, descoberta de muita coisa, inclusive solução para pragas, para doenças, para produtividade, para aumentar a produtividade. E a gente aproveitar melhor esse solo goiano, que é um solo que ele gosta de doar, né? Gosta muito. Bom, eu acho que... Primeiro dizer o seguinte, ó. Você querendo fazer as coisas aqui no Brasil, tem jeito de fazer. Faz, bem feito, pode ser exemplo para o mundo inteiro, né. E nós acreditamos que vai dar uma alavanca para os pequenos produtores goianos, com certeza, num breve espaço de tempo. Com certeza a gente quer mostrar muitos resultados vindos aí do laboratório no próximo ano, né. Gente, o Hermínio da Silva Mendes, aqui de Goiânia, ele mandou para a gente as fotos de uma árvore que ele tem lá na casa dele, mas não sabe o nome. E ele disse que já tentou descobrir que árvore que é essa, que dá uma frutinha assim, desse jeito aí, ó, que é pequenininha e dizendo a ele que é gostosa. Mas ele não descobriu e pediu a nossa ajuda. Você aí de casa, se você souber que fruta é essa, você sabe que fruta é essa? Você acha que parece um pouco com açaí? Será que é? Se você souber, mande uma mensagem aqui para a gente. Hermínio, nós vamos te ajudar a descobrir o nome dessa fruta, viu? Muito obrigada pelas fotos. E você também pode mandar para a gente uma mensagem aqui para o Agro Record. Pode sugerir pautas, mandar vídeos ou mandar uma curiosidade como essa que o Hermínio mandou. Agora você vai conhecer a história de um menino que nasceu na cidade grande, mas quando conheceu o sítio do avô, foi amor à primeira vista. O jovem largou a capital federal e mudou para o interior de Goiás. Hoje, 30 anos depois, ele e a família vivem da plantação de Maracujá e Mexerica Pocan. Vamos ver agora na reportagem do Carlos Magno. A história desta família começou cedo. Eu casei com 23 anos, ela com 15. Fernanda deu duro para conquistar o jovem e tímido Moacir, o nome de batismo do Moca. Eu tive que correr atrás dele, foi difícil. Ele não queria, não, namorar, não. Ela chegou, literalmente, a cair do cavalo por causa dele. Ele trabalhando num tratô e sem almoço eu fui inventar de levar o almoço, só que o cavalo não ajudou, não. Derrubou e derrubou a marmita e eu. Mas bem antes da Fernanda, o Moca conheceu outro grande amor, a terra. Paixão que ele dividiria com ela própria. Além de achar bonito demais, né? Achei ele muito, assim, gostava de roça, né? Igual eu sempre gostei. Aí foi isso que eu vi. Morava aqui pertinho e estava mais fácil, né? O surpreendente, no caso dele, é que essa paixão brotou aos 6, 7 anos de idade. Era um menino de cidade grande, Brasília no caso, que se encantou pelo campo na primeira vez em que botou os pés no sítio do avô, aliás, Moacir como ele, aqui mesmo em Alexânia, 30 anos atrás. Sempre fui convicto, né? Que eu queria ficar na roça, desde criancinha. Eu sempre busquei passar as férias na fazenda do meu avô. Todo dinheirinho que às vezes juntava eu já pensava em comprar, era um bezerrinho. A obstinação do menino urbano que queria ser roceiro espantou a vizinhança. Saf, advogado famoso em Brasília e também aprendiz de fazendeiro, foi um deles. É impressionante a disponibilidade que o Moca tinha nessa idade de criança de conviver com dois velhos, eu e minha mulher. Ele ia lá para casa, passava o dia comigo, dormia lá, abraçado com o maracujá e me contava as histórias dele. O pai quase entrou em pânico, queria que o filho estudasse. No fim, cedeu a teimosia e a vocação do menino. Era muito difícil aceitar, porque você quer ver seu filho formado, seu filho no emprego público de preferência, você quer o seguro, né? O começo foi de penúria, como atesta o amigo Maurício, hoje também funcionário da fazenda. Era a produção de leite que ele tinha, os gadinhos vendiam, pegavam o leite e vendiam lá para os comerciantes na beira da pista, para poder ganhar o pão dele. Era fraquinho, igual choque de pinha aí. O tempo de vacas magras e pouco leite acabou em 2005, quase ao mesmo tempo. Veio o casamento com a Fernanda e a descoberta do maracujá. Quando eu vim para cá, ele mexia com gado de leite. Aí não estava dando certo, por acaso um primo veio visitar a gente. Aí comentou sobre a irmã que tem uma rede de supermercado em Brasília e falou com a gente, planta que eu vou falar com a minha irmã para que ela pegue a produção de vocês, porque o leite não estava dando para nada. Aí foi assim que a gente começou a plantar maracujá. Esse período até eu chegar no maracujá, foi um período que eu fiquei até com medo, porque eu ficava com medo de ter que sair daqui para buscar alguma renda para mim, que eu não dava conta, né? E o maracujá me deu essa esperança de poder ficar na roça. O casal acabou se transformando no primeiro produtor de maracujá em larga escala do Centro-Oeste. Começamos com 250 pés e chegamos a ter até 35 mil pés de maracujá. A fazenda chega a empregar 35 pessoas, dependendo da fase da lavoura. Turma bem tratada. Onze deles chegaram a viajar de avião para o Rio de Janeiro com tudo pago. Lá foi bom, né? Foi a primeira vez que nós foi lá, eu conheci lá, tem prazer, conheci lá, né? Primeira vez. Foi bom a passagem. O maracujá tem lá os seus caprichos, principalmente na hora da polinização. O Moca vai explicar para a gente o que acontece. Para começar, que tem um horário definido. É verdade. A flor do maracujá, ela se abre a 1 da tarde. Então você tem esse período de 1 da tarde até 6, 7 da noite para você fazer a polinização. E quem que faz isso? São mulheres. Eu contrato mulheres, meio período do dia. Elas vêm 1 da tarde e ficam até 6. Mais ou menos 2 mulheres, 3 por hectare que eu gasto. Depende do pico de florada, né? Por que mulheres? São mais comprometidas com o trabalho, mas é um serviço mais delicado. E combina com a flor, né? Mas o maracujá completou o seu ciclo nesse torrão de terra em Alexânia. Uma bactéria chamada mancha oleosa atacou as lavouras, obrigou Moca e Fernanda a reduzir a plantação a 1 terço e a uma nova guinada. Desta vez, rumo às mexericas. Depois de um tempo meio que apanhando um pouquinho no maracujá, o Moca falou assim, não vamos colocar todos os ovos numa cesta só, não, vamos mudar um pouquinho. Aí surgiu a ideia da mexerica, que foi o pai dele que deu a ideia de plantar mexerica. A mexerica foi uma coisa que eu achei interessante. Ele também começou a pesquisar e a gente junto resolveu como alternativa fixa, uma alternativa mais a longo prazo do que o maracujá, que com dois anos você tem que tirar tudo, fazer tudo de novo. A fazenda já tem 10 mil pés de mexerica do tipo pocã. Em três anos, a produção alcança a plenitude e consolida a trajetória de um menino maluquinho que um dia encasquetou que não era obrigado a viver na cidade, desafiou a lógica e encontrou na roça, além da cara metade, um sentido para a vida. A gente precisa de incentivo para seguir, né, porque tem hora que o trabalho, às vezes, a gente encontra pedra no caminho que é difícil, né. Então a família é um apoio muito grande da gente. Para construir tudo isso aqui, o Moca, como a gente viu, teve apoio de muita gente. Mas uma coisa ele aprendeu literalmente sozinho, tocar sanfona. Então a família é um apoio muito grande da gente. São histórias assim que enchem a gente de orgulho. E em 2019 a gente quer mostrar muito mais histórias assim aqui no AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia, feliz ano novo e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!